Já começa o vídeo de hoje toda trabalhada com a toalha na cabeça Que esse, sem dúvida, foi um dos vídeos mais pedidos por vocês O cabelo da pessoa está todo embolado Vou já desembarassar e secar junto com vocês Usando a escova secadora a quanta vocês pediram Então hoje eu vou atualizar vocês sobre os principais detalhes Que eu anotei depois de um ano, um pouquinho mais de um ano De utilização dessa escova Esse é o tempo que eu tenho ela em mãos Já tem um vídeo aqui no canal onde eu compartilho com vocês As primeiras impressões dessa escova E mostro a atuação dela secando meus fios E esse é um vídeo de atualização Muitos de vocês pediram para comentar o que eu observei dentro desse tempo de um ano Como que estão as cerdas, como que está a performance Antes de começar, eu vou pentear esse cabelo Que está muito embaraçado Pentei o cabelo com essa escovinha aqui em raquete E ela é dessa marca aqui, Beliz O cabelo é fininho e ele embaraça horrores E aproveito já para falar nesse tópico de cabelo Que eu vejo muitas mensagens chegando nesse vídeo resenha dessa escova Ah, não vale, o cabelo dela é liso, o cabelo dela é fino, enfim É, eu não tenho muita opção, né? Mas a intenção no vídeo é mostrar a atuação da escova independente do tipo de cabelo, né? Inclusive, eu sempre respondo as meninas falando para procurar no YouTube Porque sim, já vi meninas que tem o cabelo Seja enrolado, ondulado ou curto Utilizando essa escova E aí fica a critério de cada um analisar se vale ou não vale a pena Mas aqui eu só posso dizer por mim E não tem como mostrar outro cabelo ou não ser o meu Até porque ela promete secar Então o cabelo tem que secar utilizando a escova, certo? Vou aplicar aqui esse Living Nutri Ouro Mais Força da Eudora Olha, ele é textura em creme, tipo condicionador Não pesa no cabelo, pelo menos no meu Protege, atua como um produto térmico E deixa o cabelo mega cheiroso Pronto, agora sim o cabelo está direitinho Pronto para a gente secar Eu lavei com o shampoo condicionador Já estou um tempo com a toalha no cabelo Ele não está 100% encharcado de água Cabelo úmido Essa escova secadora 2 em 1 da Quanta Que é uma escova que além de secar a modela Alinha os fios Ela não é escova giratória Ela é no formato fixo A estrutura dela é achatadinha Oval nas laterais Tem esse cabo aqui bem firme Arredondado Não é um cabo emborrachado Aqui na base é onde tem o motorzinho O cabo é giratório Não é um cabo fixo Ajuda, né? Na hora de manusear De fazer a secagem Tem um fio consideravelmente comprido Ele tem 2 metros É uma escova que tem 3 níveis de aquecimento De secagem É só girar esse anelzinho aqui Que liga, desliga É bem compridinha Como vocês podem ver Não é tão pesada Também não é tão leve Um peso normal De um secador Uma das maiores dúvidas que recebo É com relação à marca Já aqui no mercado Há diversas marcas de escovas Tendo o mesmo formato Que essa daqui Se eu não me engano Tem Filco Tem Mondial Tem Britânia Britânia é uma das mais comentadas Inclusive algumas meninas Já me pediram resenha Dessa escova Eu ainda não tenho Mas eu tô pensando em testar Essa marca aqui A Quanta Confesso que não é tão fácil De encontrar não Aqui na época Eu recebi da Malu Store É uma loja que sempre tem store Que às vezes fica esgotado Eu tô de olho em uma Rose Gold Que tem esse mesmo formato aqui Só não lembro a marca Se é da Britânia Ou da Filco Quase comprei ontem Só não comprei Porque só tinha 220 Essa aqui no caso É 110 Elas tem essas cerdas aqui Gold escova normal Escova de cabelo E vi que muitas perguntaram Se tinha entortado Ou derretido E entortar Entortou algumas aqui Principalmente nessa lateral Descascou um pouco Aqui no topo Mas na base Na parte que é maior Os pentes continuam intactos Inclusive nem entortaram aqui Foi mais nessa lateral Eu acho que é na hora Que você vira o cabelo E acaba forçando mais Por ser uma parte menor Mas no geral Na minha opinião Elas estão intactas Inclusive se entortasse Já conseguiu essa Do acúmulo também De cabelo Eu não limpei a escova Justamente pra mostrar pra vocês E isso pra mim É absolutamente normal Porque meu cabelo Já agarra numa escova De cabelo Como essa aqui Que eu acabei De pentear o cabelo Então pra mim É um fato normal Vou tirar aqui Sai super fácil Outra coisa que me perguntaram Se eu percebi Que a escova Faz quebrar mais os fios Não percebi Nenhuma quebra exorbitante Isso acontece É algo natural Da fibra De estar recebendo calor Não vejo nada de anormal Se comparado A uma secagem normal Que você faz com a escova E o secador Ou faz no salão Ó, tirei o cabelo Pra vocês verem Acho que dá até pra ver Melhor as cerdas, né Acho que é dela mesmo Ter esse cruzar De cerdas aqui na lateral Tem dos dois lados Sua atuação Quanto ao barulho É igual De um secador Tradicional É bem barulhento Vou ligar aqui Pra vocês verem Inclusive não mudou Com relação a isso Desde a vez que eu usei Pela primeira vez Você mantém com o mesmo som É isso aí Continua a mesma coisa Seca bem rápido Também não é uma coisa de flash Que é não piscar de olhos Mas sim Seca rápido Assim como secador A diferença é que você já conta Com a escova ali No ar quente No secador Mas é melhor mostrar Do que falar, né Sequei essa parte aqui Esse pedaço Seca e alinha Que é uma beleza Eu sempre seco Na posição 3 Que é o mais forte O mais quente Cabelo sequinho Alinhado Vou continuar aqui E já volto Como vocês podem ver Depois de um ano Ela está funcionando ainda Perfeitamente bem Agora a bicha esquenta, hein É assim como um secador E é uma escova que na minha opinião Maravilhosa Porque a prática Me atende bem quanto a secar E não só a secar Como alinhar os fios Tenho aqui a experiência A partir do meu tipo de cabelo E sim é uma escova Que eu uso na minha rotina Quando preciso secar o cabelo Quando estou com muita pressa E eu gosto muito Da sua atuação Como eu disse Tem outras marcas Que inclusive Tem a mesma tonalidade E mesmo formato E eu não posso dizer por elas Mas eu acredito Principalmente as que são iguaizinhas De fato sejam iguais Só mudem a marca Mas eu quero sim Testar outras opções Deixem aqui suas sugestões De escovas Que eu vou à caça E trago o teste aqui pra vocês E esse foi o vídeo de hoje De atualização da escova secadora Quanta depois de um ano de uso Espero que eu tenha esclarecido E tirado todas as dúvidas de vocês Inclusive as principais Que eu fui analisando E recebendo durante esse tempo Que eu estou com a escova Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça Sempre deixar aqui seu like E caso você tenha essa escova Ou de outra marca Compartilha aqui com a gente Sua opinião, experiência Sugestão, sua dica Que é sempre muito importante Ter essa troca E eu vou ficar aqui de olho Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau